Música Viz do Rio Goiás, Cubicão Vamos rodar aqui Música Música Paragão Música Música Se você gostar do vídeo aí, aqui está mais aí, inscreva-se no canal aí, olha Eu vou testar aqui do vídeo Cuidado, cuidado, maradão, ralando E aí E eu sempre vi no Rio de Goiás, mas também fiz a matriz aqui da cidade, mas fiz a matriz aqui do Rio de Janeiro. E eu sempre vi no Rio. E eu sempre vi no Rio. E eu sempre vi no Rio de Janeiro. bora peirinha